Nos dias frios, os vasos sanguíneos tendem a ficar naturalmente mais contraídos, o que compromete a circulação sanguínea de todos. Mas isso não deve ser um problema para a prática de atividades físicas. Vista mais roupas, mesmo que você perca um pouco da mobilidade e pratique seu esporte. João Hortolã, mesmo no inverno, sai todos os dias para seus exercícios. Bem agasalhado, ele destaca que o frio não deve ser uma desculpa para deixar a atividade física de lado. É como levantar de manhã, é frio, mas se você ficar lá é pior. Então o negócio é sair e se exercitar que dá prazer, dá uma porção de bem-estar na gente. Se você costuma fazer atividades físicas ao ar livre, tente realizá-las em um ambiente fechado quando estiver muito frio. Bom, os cardiopatas e hipertensos, de acordo com os especialistas que caminham ou andam de bicicleta, por exemplo, devem abrir mão das paisagens e optar pela esteira e bicicleta ergométrica. Lembre-se que aquecer o corpo é importante antes de começar qualquer exercício, principalmente nos dias mais frios de inverno. Inicie a atividade física de maneira gradual, em ritmo leve, para preparar a musculatura e as articulações que ficam enrijecidas com o frio. Se for fazer uma caminhada, por exemplo, comece com os passos curtos e além das pernas, mexa bastante as mãos e os braços. Cerca de 5 a 10 minutos de aquecimento são suficientes e você estará pronto para se movimentar. Lembre-se que é importante consultar um médico antes de iniciar qualquer atividade física e garantir sua segurança. O professor Flávio Crasota destaca que a chegada do inverno torna ainda mais importante a prática de atividades físicas. É importante que as pessoas se mantenham nas suas atividades, claro que com alguns cuidados que são necessários nesse período, justamente alguns grupos de risco também da saúde que tem que se preparar melhor, mas a manutenção da atividade é importante, porque se não, se parar e com os requisitos que tem de calorias para manter o corpo aquecido, a gente vai ficar bem maior do que no verão.